A porradaria vai rolar solta. Se liga! Mini-arma versus Clabin. Cês tão prontos pra isso? Olha pra mim! Olha pra mim! Mostra que tu é o cara! Vai! Eu quero ver que tô sendo o cara! Vai! Mostra que tu é o cara! Vai! Nossa! Foi só isso? É sério? Olá! E aí, gente! Beleza? Como é que cês tão? Cês tão bem? Maravilhoso! Fico feliz de saber que cês tão bem! Começando aqui, ó! Ó! Se liga! Mais um vídeo de Bono Work! Tô dançando! Cadê? Cadê o meu querido amigo, estimado, amado? Não é isso aqui! Isso aqui não é o Clabin! Vai embora, negócio estranho! Clabin! E aí, bicho! Como é que cê tá, mano? Cê tá bem? Eu espero que você esteja bem! Porque hoje o dia é especial! Hoje as pessoas pegaram no meu papo! Hoje as pessoas mandaram coisas nos comentários, sugestões que é pra gente fazer aqui! Clabin, cês tão tentando morder meu dedo? É isso mesmo que eu tô entendendo? Besta do caralho! Fica na tua, Clabin! Que hoje a gente vai, ó! Cê entendeu o que a gente vai fazer? Não entendeu ainda? Eu te explico! Pera aí! Ah! Manda! É isso aí, caralho! Cê entendeu o que que tinha que fazer? Filha da mãe! Agora, presta atenção! Vamos começar a fazer aqui, então! Comentário da galera! A galera mandou a sugestão! A gente vai fazer a sugestão deles hoje, Clabin! Presta atenção! E vamos que vamos! Ah, mas antes, Clabin! A gente tem que falar uma coisa! Cês deixaram 3 mil likes no vídeo passado! Então agora a gente vai ter bonework! Um dia sim, um dia não! Basicamente, não dá pra fazer isso por causa que eu não posso no domingo! Então vai ser as terças, quinta e sábado! Terça, quinta e sábado vão ser os dias que vão ter! Então, ó! Hoje é... Calma, Clabin! Hoje é terça-feira! Vai ter o primeiro da semana, depois é quinta, depois é sábado! Cê prestou atenção, Clabin? Cê tava prestando continência, cê prestou... Pesta! Vamos tentar chegar na meta de 4 mil likes nesse vídeo! Só pra eu saber que vocês são fera mesmo! Pra eu saber que vocês estão gostando! Pra eu saber que cês querem ver mais! E querem continuar vendo! Olha só! A meta é 4 mil! E chegar a 10 mil... 10 mil! Presta atenção, Clabin! Eu volto a postar nos domingos também! Então é isso daí, galera! Se chegar a 10 mil likes, eu volto a postar no domingo! Mas se não tiverem tanto no pique, assim... Mas eu acredito em vocês! 4 mil likes aí embaixo pra eu saber que vocês são fera! Pra caralho, viu? E se inscreve no canal também! O Apple mandou desafio! Duvido! Ouviu? Duvido! Você fazer um Clabin que voe num carrinho de supermercado! Vamos que vamos aqui, ó! Vamos procurar aqui um carrinho! Ó o carrinho! Clabin, presta atenção! E aí, bicho! Vem aqui! Vem aqui, ó! Aqui, ó! Seguindo! Vem comigo aqui, na paz! Cê vai entrar dentro desse carrinho aqui, ó! Clabin, entra dentro do carrinho! Não, entra dentro do carrinho! Cê tem que ficar aí dentro! Aí dentro, assim, ó! Isso! É isso! Aqui, ó! Aqui, arruma tua perna! Aqui! Não! Não, Clabin! Cê caiu! Não era pra cair! Pera aí, besta! Pera aí, besta! Olha só! Tá tentando se levantar! Cê tem que ficar ali dentro! Pra isso, na verdade, eu acho que eu já vou até, ó! Tirar a tua gravidade! Se fudeu completamente! Ó! Presta atenção! Cabeça! Queixo! Peito! Barriga! Pélvis! Acho que não era assim a música da Xuxa, né? Agora vem aqui! Eu preciso muito que você fique no local aqui dentro do carrinho! Assim! Fica aí! Fica aí, Clabin! Agora a gente pega aqui, ó, e prende o teu pé no carrinho! O outro pé no carrinho também! Meu Deus, isso aqui já tá bizarro! Olha só ele virando com o carrinho! Agora vamos testar pra ver se tu tá sem gravidade, Clabin! Vai! Ó, Clabin tá maluco! Que isso? Clabin tá maluco! Clabin! Por que você não tá voando, Clabin? Vamos fazer tu voar! Vem aqui! Já, a gente pega o carrinho aqui, ó! A gente bota assim... E agora a gente joga! Voa, Clabin! Ah, não tá voando muito bem! Deixa eu fazer um negócio que eu acho que vai funcionar! Vai lá, Clabin! Voa! Seja você mesmo! Siga os seus sonhos! Chegue no topo da vida, Clabin! Você consegue! É isso daí mesmo, doido! Eu tô esperando por você! Eu sei que você consegue! Ele vai atingir o teto! Ele atingiu o teto! Ele estourou! Estourou o balão! Momento, momento! Olha, ó! A gente mira lá no Clabin! Clabin! Como é que foi a viagem, doido? Ih, mas tu tomou tiro do quê? Rapaz, já falei pra ti que o teto era perigoso? Olha que bicho besta! Tá todo felizinho! João Miguel Neves mandou! Faz um monte de Clabin do Mal versus um monte de Titã! Beleza! Vamos fazer isso daí então! Vamos botar aqui um monte de Clabin do Mal! Blau, 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 blau! Eu acho que assim tá bom! Já tá começando a alagar um pouco, na verdade, de olhar pra eles! Então... Coisa mais linda! Olha o exército gigante formado! Agora a gente vai pegar aqui... Cadê os nossos queridos Titanos? Vamos lá, vamos ver você! Eu quero ver vocês caindo na porrada com o Titano, irmão! Quero ver porradaria, tá ligado? Tudo bem? Vamos botar aqui, ó! Vários Titanos! Não vou botar muito, porque os Titanos são pesados pra porra! Então vamos botar só alguns, tá ligado? Aí, ó! Aí! Eu acho que assim a gente já conseguiu uma batalha justa! Aqueles dois ali tão se vejando, olha só! Deixa eu ir o mais longe que eu puder! Três! Em dois! Em um! E vai! Olha o atleta acontecendo! Eita porra! Ei, já derrubaram um Titanos lá no fundo! Puta merda! Já começou a treta foda já! Olha aí! Cara, tem uns que não tão nem lutando! Tão andando igual as bestas ali, na verdade! Olha os caras andando igual os bestas! O que tá acontecendo com esses clubinhos? Eles não tão meio de certo! Eu acho que não tá rolando briga! Eu acho que eles só tão encostando nos Titanos, tá ligado? É, aparece esse menu na minha mão, não sei nem o que fazer! Mas olha ali, a batalha tá acontecendo uma merda de batalha! Puta que merda! Que isso, velho! Bom, é, foi um grande fiasco tudo aquilo que aconteceu! Até deu erro aqui porque abriu um menu que eu não sei como o caralho se abriu aquele menu! Olha aqui, eu vou apertar tudo aqui pra ver se abriu! Ó, 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 ó! Não abre nada! Não sei como é que abre aquele menu! Depois eu vou tentar descobrir! Mas eu tô brabo! Eu tô brabo porque não funcionou, velho! Por que que não funcionou aquela bagagem? Era pra funcionar! Era pra simplesmente o Titanos brigar com o bicho, tá ligado? Ó, vamos botar aqui um Titanos só pra fazer o teste! E vamos botar outro daquele bicho! Vai, Clebinho do mal! Ataca ele! Vai, bicho! Ele não ataca! Será que ele me ataca, pelo menos, Clebinho? Ah, eu ele ataca! Dá licença, irmão! Por que que eu tô ataca? Pelo amor de Deus! Pera aí, meu querido! Pera aí! Aí, ó! Pronto aí! Prontinho! Resolvido! E você, ô senhor inútil que não serve pra nada! Por que que você não brigou com o bicho? Burrão! Jardim de Otman, ó! Tenta arremessar machados o mais longe possível nos Clebinhos! Vamos que vamos! Começar aqui por colocar o nosso querido, amado, estimado! Clebinho! O que é isso aqui? Ah, não acredito que é um macaco dançando essa música também! O que que você tá fazendo na sua vida? Ô, editor, só por favor, tira a música! Por causa que eu quero que as pessoas vejam essa lindeza dele dançando! Olha só! Vai, dança, meu querido! Dança! Mostra o que que você pode fazer na sua vida, isso, vai! Eu não sei a letra, foda-se! Que que é isso, Clebinho? Que que é isso, Clebinho? Você tá se achando gostoso? É isso mesmo? Clebinho, você fala com essas coisas! Clebinho! Clebinho! Que porra é essa daí, Clebinho? Você começou a assistir anime? É isso mesmo? Pelo amor de Deus, vai ser esse mesmo, então! Vamos atirar machado nele o mais longe possível que eu conseguir! Ah, beleza! Tô no outro lado do mapa, que é o mais longe que eu consigo ir! Agora a gente já precisa dos machados, né? Vai lá, tem que pegar uma machete! Não sei por que que eu peguei, por que que eu achei que seria! A gente tem esse daqui, ó! O famoso Fire... Fire... Firefighter! Uau! Vou pegar esse daqui também, ó! Ah, eu acho que é isso! Tem o Double X também aqui, que, né? É diferente, ele é Double! A gente tem todos os machados aqui, a gente vai começar aqui agora a tentativa de acertar ele! Primeira tentativa! Segunda tentativa! Terceira tentativa! Eu acho que eu tô chegando cada vez mais lá! Vai, deixa eu arrumar aqui, por que tá errado! É por que eu tava jogando... Tem que pegar mais aqui embaixo, assim, ó! Que aí ele pega mais movimento, tá ligado? Na hora de tacar, ó! Ó, ó! Um pouquinho mais pra frente só, vai! A few moments later... Tá bom! Vamos lá! Penúltima chance! A gente vai conseguir! Iá! Ah, não! Ainda assim eu errei! Pelo amor de Deus, Clebinho! Para de fazer essa pose, irmão! Para! Para! Para de dançar! Para de dançar, besta! Eu acertei! Para! Sai! Sai daqui! Não encosta em mim! Estranho! Logan mandou sugestão! 50 Clebinhos versus 50 Biles! Boneco Capiroz! Ah, não! Que apareceu de novo esse menu de merda! Vamos botar aqui primeiro os Billy! Aí, ó! 1, 2, 3, 4, 5, 7, já pá, 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 pá! Aí agora a gente vai ter que colocar esses caras aqui pra lutar contra eles, ó! Ó! Vai lá! Porradaria! Ó! Ó a porradaria acontecendo! Meu Deus do céu! Deixa eu até ficar aqui de camarote olhando! Ó! Tem três em cima daquele coitado! Olha os caras se espancando! Meu Deus do céu! Aquilo ali foi pro canto! Vai fugir não, meu amigo! Meu Deus, ó, tem dois que tão se batendo Não, calma, bate nos outros, não bate em vocês mesmo Ih, o Clebinho apanhou Eita, pô, o Clebinho tá apanhando pro Billy Vamos fazer algo mais legal aqui, ó Que Unworthy, eu acabei de te ajudar, eu sou besta Que Unworthy, o quê? Pega aqui, ó, pega aqui, ó E olha ali, olha ali dentro do buraco Edinaldo TV Gameplays mandou Faz um campeonato de lançamento de Clebinho com explosivos Pra ver o quão longe você consegue lançar ele Vamos ver o quão longe eu consigo mandar esses caras com explosões Vamos lá, primeiro o Clebinho Daqui ele se inscreveu na prova Clebinho, e aí, bicho, você tá pronto pra poder testar o lançamento? Pera aí, meu querido, pera aí Mas a gente quer ver o quê? A gente quer ver explosão de barril, Clebinho A gente quer ver isso daqui É isso que a gente quer ver Vai lá, Clebinho, vamos ver o quão longe tu vai Boa, Clebinho Ó, onde é que ele foi? Ele tava aqui Três bagulho pra lá Ele tá com quatro, basicamente Vai, ele atingiu quatro Então vamos lá agora, vamos fazer na mesma sequência aqui, ó Vamos botar ali um Clebinho aqui E vamos botar outro barril Aparentemente o Exploding Barrel sumiu Eu não sei porquê, mas vamos então fazer com outras coisas Vamos fazer com esse daqui, ó Aqui, pronto Vai lá, Clebinho É, não, ele foi um quadrado pra frente só Ainda foi meio pulado ainda Não foi muito útil Vamos pegar essa granada aqui, ó Na verdade eu tenho um monte dela Granada Agora a gente coloca aqui Ó, ó Esse aí promete Esse aí promete Nossa, esse aí foi mais longe, hein Esse aí foi mais longe Tá vivo Vai fazer o seguinte, Clebinho Eu vou aumentar isso daqui primeiramente Beleza É isso aqui que a gente queria fazer mesmo Pronto, agora Mostre pra nós como é que é voar longe Ó, o cara indo Ê, aí não, ele não foi muito longe, na verdade Ele não, não Ele só foi mais pra cima Então o ganhador é esse Clebinho aqui Que ainda ficou Esse aqui tá vivo também? Então o vencedor é esse Clebinho aqui Que foi o que ficou vivo com a queda Ê Parabéns, Clebinho Parabéns, você é o ganhador Pablo199 mandou Faz o Clebinho dançar Mas isso aí não tem muito segredo, né Só vou pedir pro editor tirar o som do jogo Porque as músicas tem copyright Mas vamos lá A gente tem, ó, esse daqui, ó Vai, tem esse aqui também, ó Tem esse daqui também, ó Famoso, famoso Quero ver todo mundo Quero ver todo mundo dançando Vai Isso aqui travou Isso aqui travou no lança Peraí, não Ele vai voltar a dançar em algum momento Dança, Clebinho Dança É uma festa É uma festa, olha só Caralho, aquele ali caiu no chão Você é burro? Tá acanhado Porque ele caiu no chão Olha, ele caiu no chão Ele ficou acanhado Ai, tadinho dele Vai, vai, Clebinho Dança, Clebinho Vai Isso, isso Vai, Clebinho Mostra que tu é o cara Mostra que você sabe dançar Vai Vou aproveitar, então Vou testar um negócio também Diferente Se você chegou até aqui no vídeo Já deixa o like aí embaixo Não esquece de deixar o like aí embaixo E se inscreve no canal É nóis, mano Ó, pra quem chegou até aqui no vídeo Vai aí embaixo agora Nos comentários e comenta Minigun M-I-N-I-G-U-N Minigun Comenta aí Pra eu saber que vocês chegaram até aqui, hein Eu quero fazer algo especial E aí, viz? Você tá louco? Presta atenção Olha só o que a gente vai fazer Primeiramente Vamos lá, ó AI, jogo A gente vai desligar a tua AI Agora a gente vai fazer Ok, a gente vai fazer o famoso, né, meu irmão? A gente vai fazer o famoso Deixa eu te trazer de volta a vida aí, ó Pronto, agora sim você tá vivo Aí agora você morreu Beleza, tá tudo indo de acordo Tá tudo indo de acordo Um momento Deixa eu fazer o seguinte também aqui, ó Vamos spawnar uma arma diferente Ah, essa aqui é diferente Essa daqui é o tipo de arma que eu quero Vamos botar ela aqui, ó Isso Agora a gente coloca ela no chão A gente vai diminuir ela agora Pronto, agora a gente tem uma arminha Olha a arminha Pera aí Nossa, que arma mais amedrontadora Credo, uau Cadê o Clebim? Vamos pegar aqui, ó Game on Drive Nosso famoso Game on Drive A gente vai spawnar um Drive Efeito Ressurreição Vamos dar uma aqui de Jesus Cristo Aqui agora no momento Vamos colocar bem no buraquinho do cu Vai, Clebim Levanta Boa, Clebim Mandou boa Mandou boa Isso, levanta Fica normal Fica normal Não, calma Não, fica com ódio de mim Deixa eu tirar o Game on Drive Isso, isso Deixa eu tirar Pera aí que tem que tirar o Game on Drive Presta atenção, meu querido Deixa eu tirar o Game on Drive de ti Aqui, isso Pronto, assim, ó Assim tá melhor Pronto, agora sim A porradaria vai rolar solta Se liga Mini arma versus Clebim Vocês estão prontos pra isso? Olha pra mim Olha pra mim Mostra que tu é o cara Vai, eu quero ver que tu é o cara Vai Mostra que tu é o cara Vai Nossa, foi só isso? É sério? Uma mini arma versus um Clebim gigante Mata ele de uma só? Que porcaria, Clebim Então, gente, ó Esse foi o vídeo de hoje Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal se vocês não são inscritos Eu vejo vocês no próximo vídeo E é nóis Valeu